Uma nova atração do fantástico, a charge eletrônica de Chico Caruso e é o próprio autor que define o que é charge. A palavra vem do francês carga, né? Ela tem a potência de um tiro de canhão e ao mesmo tempo a capacidade de sintetizar a parte política e fazer as pessoas rirem. Chico Caruso é responsável pela charge da primeira página do jornal O Globo. Ele desenha mais de 25 anos e calcula que já fez cerca de 5 mil charges políticas. Chico tem em casa um controle de qualidade muito especial, as próprias filhas. Isso é uma tentativa de peça, bota 20 riscos e tem que fazer um peça. A exceção presidencial é o assunto da estreia de Chico Caruso no Fantástico. O meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia, me tornaria eu sem trabalhar.